E entra lá pra coxa Pra matar a Maria de Saudade Eu não vi não, eu vi depois Roupa maravilhosa Tata, você tá linda, Tata Linda a gente, não é linda? Tá linda, não precisa ficar xuxa Eu ia entrar com ele, mas eu achei que ele tinha crédito Não, tá linda A roupa longa? Não, não, não Quando bota a roupa, começa mais rápido Ah, tá